Com vocês, as melhores músicas de 2020, gente! Será que esse ano prestou pro sertanejo? Ave Maria! Gira a vinheta! Alô, tremorito! Bom, eu sou o Lerbento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo de canal mais sertanejo. Do abraço. Rapaz, já estamos aqui em clima de férias. Já estamos nas últimas semanas de 2020, né, Juliana? É isso aí. E como sempre, né, gente? A tradição aqui no canal já tem uns três anos. A gente seleciona as melhores e piores músicas. Esse vídeo a gente vai falar das melhores músicas sertanejas de 2020. Sertanejos e afins, né? Exatamente. E se você quer saber das piores, vai sair essa semana também. Ou se já não saiu, se você está vendo, depois do lançamento deste vídeo. Corre no canal TV, meu sertanejo, que a gente fez um vídeo muito legal sobre as piores do ano. Já deixa o seu like. A gente quer bater quantos likes? 3 mil likes, se inscreve no canal. Vamos fechar o ano aí com 810 mil inscritos. E segue a gente lá no Instagram. E lembrando que esse vídeo, gente, essa seleção que a gente faz, não sei se você é novo aqui, a gente vai te explicar. É com base na nossa opinião e a opinião de quem acompanha a gente lá no Instagram. A gente está sempre perguntando a opinião da galera por lá. Então segue o nosso Instagram também, que a gente sempre faz enquete massa por lá. Muito obrigado a todo mundo que respondeu. A gente fez uma base nas mais respondidas ali, né? As mais citadas. E a gente vai postar aqui pra vocês. E a primeira música, gente, que eu escolhi, que é a primeira vez que eu escutei ela, foi um baque assim pra mim. Porque é uma música diferente, é uma música melódica, poética, tem qualidade, tem participação, tem tudo de bom nessa música. Que é a música Facas de Diego e Vitor Hugo, gente. Primeiramente, guarde suas almas, já me machuca tanto as suas palavras. Se essa música não for uma das melhores do ano, é uma das mais bonitas. Lembrando que as melhores músicas de 2020 não é as melhores de forma na letra, na melodia e tudo mais. Porém, essa se encaixa sim, uma das letras mais bonitas. E também na melodia, interpretação aí do Bruno Marrone e com o Diego e Vitor Hugo. Eu diria o contrário. Nem sempre as melhores músicas são aquelas que tem mais sucesso, mais abrangência de números. Às vezes as melhores músicas são aquelas que pegam na sua alma, pegam no seu coração. Ela que é a composição de Flavinho Tinto, Douglas Mello, Nando Marques, Felipe Pancadinha e Victor Hugo. Diego e Vitor Hugo que estavam trazendo uns lançamentos que eram bons, mas não me pegaram. Essa música, Facas, com o Bruno e Marrone, pegou o meu coração e eu fiquei entregue, gente. É uma das melhores pra mim em 2020. Diego e Vitor Hugo lançou o EP Pisadinha, né? Verãozinho, com um negócio mais pra cima. Depois veio com Facas, surpreendendo. Tanto no cenário, como no áudio, quanto na interpretação. Sensacional. Você tá vendo que a gente tá no clima de férias aqui? Tem passarinho. Tem tudo um clima diferente aqui pra vocês. Próxima música, na nossa opinião, que a gente selecionou, lembrando que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. Por isso, coloca a sua lista das melhores do ano aí nos comentários. A gente respeita a opinião de todo mundo. Na minha opinião, Pulei na Piscina está entre as melhores músicas do ano de 2020, de Guilherme Benuto. Confere um trechinho aí. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus... Pessoal, essa música, né, que foi gravada num projeto de Guilherme Benuto, o Drive-In, né, que foi gravada durante a pandemia. Esse ano, por mais que foi um ano diferente, né, difícil pro mercado da música em geral, o sertanejo trouxe bastante novidade, trouxe bastante qualidade, mesmo em meio a um mercado tão complicado, tão cheio de incertezas. Essa música foi escrita por Douglas Melo, Flavinho Tinto, Guilherme Artioli, que é o Guilherme, né, Dando Marques e Nuto, Nuto Artioli, né, que são os irmãos compositores aí, que é o Guilherme Benuto. Olha a sacada, os compositores de facas? É, são os mesmos compositores... Rapaz, eu não sabia, de verdade. De Pulei na Piscina. Tem que tirar o chapéu pros meninos aqui. Então, Pulei na Piscina, na nossa opinião, não é a melhor letra, a melhor melodia, que vão falar, ai, como que vocês colocam o Pulei na Piscina como a melhor música? Então, coloca a música do Beethoven aí, filha. Mas, na nossa opinião, Pulei na Piscina está entre as melhores, muita gente gosta dessa música, Guilherme Benuto. É, assim como o Facas, né, a Pulei na Piscina tem uma composição muito profissional, muito redonda, e trouxe um pouco de leveza e alegria, descontração, em um momento que a gente estava tão triste, né, dentro de casa. Exatamente. E a próxima música, gente, não podia ficar de fora, ela que ficou uma música expressiva, tanto em números, quanto no gosto popular, que é a música Liberdade Provisória. Ela que foi gravada em 2019, mas fez sucesso em 2020. Vê um pouquinho dela. Ela que é composição de Henrique Castro, junto com a Vizelan, lembrando Henrique Castro. A gente fez uma entrevista com ele, né, um podcast, um bate-papo com ele, falando sobre a carreira dele, falando sobre Liberdade Provisória. Se você quiser ver, confere aí no card. E Liberdade Provisória é a música do ano, tanto em números, tanto em pessoas que gostam dessa música. A gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram, só deu Liberdade Provisória. Uma música que tem interpretação total do Henrique Juliano, que no último álbum estava um pouco diferente do que é Henrique Juliano, de verdade, como a gente fala aqui. A gente não é técnico de música nem nada, mas é a nossa opinião. Henrique Juliano, eles voltaram com o álbum pra mim, o melhor álbum de 2020. E Liberdade Provisória puxou a fila aí do melhor álbum de 2020. Lembrando o palavrão que tem na música, o porra nenhuma, ele acabou surpreendendo muita gente ali, né, acabou chamando muita atenção das pessoas. E eu acho que esse foi um punchline ali no meio da música, que acabou surpreendendo as pessoas, e também fazendo a música ser uma das músicas mais reproduzidas de 2020. Próxima música, Seu Beijo Joga Sujo, de Avine Vini, junto com o Jorge, do Jorge Matheus. Confere um pouquinho aí. E seu beijo joga sujo Quando eu tô arrumando minha vida se bagunça É, pessoal, essa música foi uma grata surpresa, né, a gente que não consumia tanto o trabalho do Avine Vini. Quando escutamos pela primeira vez, a gente sentiu ali. Há uma música que a gente já escutou papos parecidos antes, mas ela se encaixou tão bem com a Avine Vini, tão bem com o Jorge, que a gente não pôde ignorar ela com um lançamento muito bonito, muito legal, assim, em 2020. Ela que foi composição de Breno Casagrande, Daniel Caon, Victor Casagrande e Vinícius Poeta. Exatamente, e o que mais chama atenção nisso é que o Jorge, ultimamente, tá fazendo participação de qualquer dupla. E nessa participação, exatamente neste projeto do Avine Vini, a gente vê uma diferença da participação do Jorge perante as outras músicas, né? Até porque é uma música mais pop, uma música com uma elevada mais envolvente, diferente das outras músicas que o Jorge já participa. E isso que acaba diferenciando a música, diferenciando a participação do Jorge, porque parece que o Jorge participa de qualquer dupla que tá acontecendo no momento, o Jorge tá participando. Mas essa música acaba diferenciando a participação do Jorge, né? E a próxima música, gente, a gente sabe que não é um sertanejo, por isso que a gente falou sertanejos e afins. Mas se você for em qualquer balada sertaneja, em qualquer festa sertaneja, essa música vai tocar. Principalmente se você estiver em 2020, 2021, essa música estará tocando, que é a música Recairei de Barões da Pisadinha, que pegaram 2020 e colocaram no bolso, né? Barões da Pisadinha chegaram chegando, não teve pra ninguém, praticamente. Eles, assim, dominaram o mercado da música popular brasileira. Vira aí um pouquinho. A música Recairei, ela tá na playlist de qualquer pessoa que tá em churrasco ou balada ou... Ou que gosta de sertanejo. Ou que gosta de sertanejo, é uma música que encaixa em qualquer perfil. Você tá tocando no carro, você canta Recairei, você tá no churrasco, você tá... Mesmo se você não gostar da música, né? Exatamente. Ela é tão pegajosa que você aprende a ler, que você aprende a cantar. Então, a gente não tá separando aqui da música da melhor lírica, da melhor melodia, a gente tá escolhendo das músicas que encaixem em qualquer perfil, que as pessoas gostam e tocam em qualquer lugar. É isso aí. Ela quer a composição de Jimmy Luso, Luciano Lima, Chilton Fernandes e Thiago Rossi. E a próxima música é ela, rapaz. Menina pra Mulher, essa música... Uhul! Rapaz, o passarinho não quer falar mais exato que eu. Essa música que foi interpretada atualmente pelo Gustavo Lima, também antes do Gustavo Jefferson Monais tinha cantado essa música, mas não foi tanto destaque como o Gustavo Lima. Mas, essa música de Menina pra Mulher, conferem um trechinho do novo trabalho aí do Gustavo Lima. Você tá aí, ela tá aqui, você bateu... Pessoal, essa música, por mais que ela já tenha sido gravada por outro artista, ela veio com uma produção totalmente diferente, né? Pra quem não sabe, ela foi produzida pelo Reinaldo Meirelles, que tem grande destaque aí no mundo dos músicos, no mundo dos produtores. A gente gostou muito dessa música, porque ela tem bachata, sim. Por mais que eu e o Miller não somos muito fãs de bachata, ela foi bem colocada dentro dessa música. Tem um violino super legal, então, é uma música bem produzida, é uma música legal. Gustavo Lima canta super bem. Todo mundo gosta. Isso é indiscutível, todo mundo gosta. Então, assim, tá aí nos melhores de 2020, ele saiu com ela, né, nesse novo projeto The Legacy. Então, dentro do projeto The Legacy, é uma das nossas favoritas, né, Miller? Confira. E a próxima música também, gente, foi uma grande surpresa pra gente. É claro que a gente já esperava, da dupla que é. Foi uma música maravilhosa, que é a música Beijo Meia Boca, da dupla Rayane e Rafaela, com feat, Zenete e Cristiano, gente. Essa música ficou boa demais. Essa música é a dos compositores Cleiton, Rodrigo Fulman, Fernanda Henrique, Renan Soares de Moura. Eu não conheço muito bem esses compositores, mas a música é excelente. Encaixou perfeitamente com a participação do Zenete e Cristiano. O Zenete e Cristiano que se entregou ali na participação, ficou sensacional. E é muito interessante ver uma dupla nova dando destaque com uma música no cenário da música Sertanete atualmente, né? Sem muitos investimentos e tudo mais, acabar tendo um destaque. E a música é sensacional. Não sai da minha playlist por nada. Próxima música, Volta por Baixo, mais uma do álbum do Henrique Juliano, que pra mim é o melhor álbum de 2020. Confere o trechinho aí. Essa música que é a composição de De Angelo, Gabriel Agra, inclusive um abraço pro Gabriel Agra, e Thales Lessa. O legal dessa música é que ela carrega a mesma identidade da liberdade provisória. É uma música que você canta como se você estivesse desabafando, desaflorando, assim, pro mundo, né? É uma música muito expressiva, com o álbum praticamente inteiro do Henrique Juliano, o novo álbum. Estourado. São músicas expressivas, explosivas, que tem um ponto alto da música. Esses compositores, eles conseguiram trazer muito bem. Por mais que a liberdade provisória teve a força dela, né? Que foi gigantesca, a volta por baixo, ela conseguiu se manter ali em destaque e também se colocou aí como o melhor de 2020 aqui no TV Meu Sertanejo. Acabou surpreendendo até em cima de Briga Feia, que era um grande destaque. Era uma grande aposta, né? Uma grande aposta do novo álbum do Henrique Juliano. Ela acabou ultrapassando em números a Briga Feia, a Volta por Baixo, todo mundo gosta. E a próxima música teve um grande destaque aí nos períodos de lives. É uma música assim que acho que ninguém aguenta mais com o Tati, tanto que ela ficou estourada, que é a música Investe em Mim, do cantor Jonas Esticado. Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer... O Jonas Esticado aí que tava no mundo do forró, né? Eu acredito que ele tá igual o Simão de Simária, já vindo mais pro sertanejinho, já pegando ali um pouquinho de sertanejo aí infiltrando ali no estilo de música dele. Aquela malícia de sempre. É, que a gente gosta, né? O sertanejo ganha muito com isso, na minha opinião. Essa música aqui foi escrita por Bruno Calimã, Gil Meirelles e Wesley Santos. Música, tema aí, né? Dos momentos de live. Teve aí a Andressa Suíta cantando... Principalmente da Andressa Suíta com o Gustavo. A Andressa Suíta cantou com o Gustavo Lima, um dos últimos momentos ali do casal, né? Virou relíquia do mundo sertanejo. Então, gente, ó, música boa, música chiclete, ó, top. Não é um tema machista, não é um tema que vem aí de fronte com a sociedade, então merece estar aqui com a gente. Pra finalizar, uma música que acabou hitando aí em todas as playlists, uma música muito boa, que é a música figurinha de quem, Juliana? Douglas e Vinícius com feat MC Bruninho, né? Exatamente. Gente, confere aí. Música muito boa, uma música dançante, engraçado, ver um MC cantando em uma música que ele acabou virando protagonista, não é verdade? É, porque a música figurinha, né? Tem uma letra bem, assim, doce, bem que criança poderia se encaixar ali pra cantar. Então, encaixou direitinho a participação, a voz dos meninos. É uma música muito de vibes, eu curto bastante e acho que mereceu aí essa proporção. Exatamente. A Douglas e Vinícius tá no work show também lá de Marília Mendonça, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano e Mara Maraíza. Douglas e Vinícius uma aposta aí da work show fica de olho e a figurinha que é uma música que estourou, filho. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado dos melhores do ano. Comenta aí o que você achou, você acha que faltou alguma música? Lembrando, tem um monte ainda, né? 2020 teve mais músicas boas do que músicas ruins. Graças a Deus. Mas confere aqui no card também as músicas ruins que a gente selecionou aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixa o dedo no like, que respeita a nossa opinião, que a gente respeita a sua. Comenta aí abaixo. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho e fuhu! Tchau, tchau!